oi pessoal estamos aqui com mais um vídeo e eu sei gente eu tô uma maimota vocês estão me achantando mas é bom pessoal eu tô brincando né nesse vídeo mas é um vídeo um pouquinho tênis nesse vídeo eu vou contar uma coisinha a vocês que aconteceu eu tô com o pano na cabeça para dar um cliente vocês estão rindo da minha cara eu sei né mas eu vou dar uma ajeitada assim pronto o que que aconteceu gente bom ontem foi domingo né hoje é segundo tô gravando segunda eu fui por cento mas mamãe meu pai e cristão né aí lá tá aí nós chegamos seis horas da noite sete aí nós fomos visitar as pessoas que tinha chegado de fora lá na mulher lá é então ainda ficamos lá conversamos sei o que sei o que aí chegou a hora de ir embora e aí chegou a hora de ir embora todo mundo sentou na moto né quatro pessoas é quatro pessoas aí a mulher de fora né que ela viajou para cá e nós fomos visitar como eu tinha dito eu não sei se eu disse mas isso agora nós fomos visitar umas pessoas que chegou foi lá na mulher lá estão lá e nós fomos visitar lá né gente aí na hora de ir embora a mulher resolveu tirar uma foto assim nossa todo mundo sentado na moto para aguardar de recordação manda povo olha né gente aí ela tirou a foto gente a foto é essa que vocês vão ver agora mas tem duas pessoas censurada aí né a primeira ea terceira é meu pai e minha mãe eles não gostam de foto nem vídeo não quer aparecer né gente mamãe ia ficar com aí e meter a chinela e aí só que eu não sei se eu falei foi o cristal no cristal não vou censurar ela já apareceu em alguns vídeos então olhem aí a foto bom gente vocês viram aí a foto né agora vamos a parte mais tensa gente antes de eu mostrar a parte a parte mais tensa né da foto eu queria dizer a vocês que não tem nada de mentira nessa foto assim não tem nenhuma edição eu não coloquei isso na foto até porque eu não gosto de vídeos de coisas que as pessoas postam na internet inventando que é verdade é mentira eu não gosto disso então nenhum dos vídeos que eu for fazer de terror aqui vai ser de mentira eu não quero enganar ninguém até porque eu não vou ganhar nada com isso e eu não gosto de mentira tá gente então claro né eu deixei a foto cinza para poder ver melhor né o que tinha lá na foto lá e o coisinha vermelho assim marcando o que é e só isso eu não coloquei aquilo na foto não mexe nada e de nada na foto tá gente e agora vou para a parte mais tensa para que a pessoa fazer uma foto tipo uma foto um vídeo de mentira para que eu perdi alguma coisa aqui na minha casa quando eu for uma pessoa fantasiada e você já sabe né tudo combinado não tem nenhuma tem graça nenhuma você não vai ganhar nada não gosta de coisa de mentira então tudo que eu tô contando aqui nesse vídeo não tem nada de mentira tá gente agora vou olhem aí a foto parte mais tensa da foto essa é a primeira parte mais tensa tava parar de enrolar vocês podem ver gente vocês viram um negócio estranho aqui perdão de cristal né que eu deixei assim com bichinho vermelho para vocês poder ver né eu não sei se alguém já tinha percebido antes de eu colocar o bichinho vermelho não sei o que é aquilo achei tipo é uma casa sei lá que o poste iluminou lá dentro dos matos alguma coisa tá estranha assim tipo tem uma parecia tipo uma cabeça assim de uma pessoa e fazia assim gritando né aí o que eu resolvi fazer eu resolvi dar zoom na foto resolvi tipo ampliar né dar zoom na foto e olha só que apareceu que coisa feia olha só tá gente eu sei vocês viram é uma coisa bem estranha não é uma casa tipo assim ó gritando né tudo escuro aqui também escuro parecendo uma cara sem olho sem alma a boca preta né mas eu acho que vocês perceberam ou não perceberam mas perto do poste na luz do poste tem um rosto mas um rosto tão feio gente tem um rosto sorrindo eu não sei eu não sei gente eu não sei se foi a luz que fez mas para uma luz fazer assim um rosto assim tão detalhadinho é meio difícil né agora olhem só vocês vão ver sentar cinza e cinza porque eu sentar cinza é assim dá para ver mas eu coloquei a foto cinza para vocês conseguem ver melhor agora olhem o sentar cinza pronto gente já mostrei agora vou mostrar vocês só a cinza presta muita atenção nos detalhes gente olha bem direitinho só deixei a foto cinza não coloquei essa cara feia aí perto do poste tá presta atenção bom gente agora que eu já mostrei as fotos a vocês né a parte tensa da foto foi fácil eu não sei o que é essa cara feia que apareceu na foto é só um bicho né parece uma cara de alguém sorrindo quando você olha para está olhando para você acerta assim ó assim né e tem a boca sei lá vermelho preto sei lá gente se vocês souberem o que é isso que é essa coisa que apareceu na foto esse rosto vocês deixam o nome da coisa aqui nos comentários vocês deixem aqui nos comentários o que você achou o que você acha que é isso aí que apareceu na foto se você souber o que é deixa embaixo nos comentários gente e bom pessoal é só esse vídeo espero que vocês tenham gostado né e eu vou deixar aí a foto no final né a foto fazendo bicho aí feio aí não sei nem o que é isso pra caso vocês quiserem tirar o print né manda para algum canal coisas estranhas que aparecerem muito forte bom pessoal mesmo espero que vocês tenham gostado e tchau vai e 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